E bem, dependendo de como estiver as coisas viram, a gente pode voltar depois de amanhã, se você quiser, tá? Amanhã cedo você levanta, pesca o dia inteiro Eu quero pescar hoje Ok, hoje você vai pescar, se quiser, se você quiser ficar, pescando cedo a gente fica Mas depois de amanhã cedo falta ter um contato, tá? No máximo, fica até depois de amanhã Então, eu não me engano É bom que você saiba pescar, que aí eu fico assim, ah, eu tenho que ficar fazendo ursala com o meu bem, eu quero ficar com a minha mãe, então aí você pescando fica à vontade com a minha mãe, entendeu? Hum, então é um estorvo pra você lá Não é um estorvo, bebê, você se comporta muito bem, só que aí eu não quero deixar você sozinha, entendeu? E aí eu quero ficar com a minha mãe, quero ficar com você, e aí eu quero ficar com a minha mãe Você pescando, eu sei que você está fazendo o que você gosta, entendeu? E aí eu fico, eu fico de boa lá com a minha mãe Meu pai tá catuco, ele fala meio essas coisas toda hora, tudo, tadinho E ele gosta de você, é que ele se empolga Com o Alessandro ele não conversa muito, mas com você, ai, como você tem que fazer isso com o meu pai? Do meu pai torno? Não vou ficar com o meu pai? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL